No Extra você pode comprar tudo pra sua casa 24 horas por dia. Dá uma passadinha aqui. Eles tem promoção na linha branca, tem promoção verde e amarelo. Mais de 70 mil itens pra sua casa. Você vai comprar tudo, olha, e pagar assim. Cartão de crédito, cheque pré pra ter 90 dias, ticket de alimentação. E economizando bastante. Estacionamento grátis pro seu carro. Economizou aí? Fraudário, cantinho da criança, carrinhos especiais pra deficientes. E olha, tudo esperando você 24 horas por dia, arrumadinho, bonitinho. Promoção da linha branca. Porque você que tá assistindo o Shop Tour, paga toda a linha branca em 3x sem juros. Este é o fogão Caprice Plus. Quatro bocas, mesa inox, fordo auto-olimpante, acendimento total. R$ 288,00 a vista ou R$ 3,96 sem juros. Gostou? Toda a linha branca pra você que assiste o Shop Tour em 3x sem juros. Promoção verde e amarelo. O que acontece? Você vem pra loja, eles tem aqui mil ofertas pra você. E você vai pagar com descontos de até 50% os produtos da promoção verde e amarelo. Agora aqui, mais promoção na linha branca. Agora, um refrigerador. Esse é o Continental RC43 Duplex 430 litros. Olha que super refrigerador, tá? Preço à vista? R$ 999. Adivinha o que vai acontecer? Você vai pagar em 3x sem juros. 3 de R$ 333 no Extra. Ofertas válidas pra todas as lojas. São Paulo, Capital e ABC. Anchieta, Ayanguela, Ricanduva, Brigadeiro, Carapicuiba, Guarapiranga, João Dias e São Caetano. Extra 0800-156-157. 0800-156-157. Bem-vindo. Bem-vindo.